O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentão Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho Ai que vontade de ir pra praia Já passou O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho Ai que vontade de ir pra praia Já passou Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí